Eu achei muito legal essa semana A Cardano ter saído na Nasdaq Mas por que a Cardano, né? Aqui eles dão, óbvio que o cara puxa sardinha Olha, isso não é recomendação de investimento da minha parte Estou mostrando só o que saiu E quem escreveu faz recomendações dele do que ele quiser Eu não estou recomendando compra de Cardano Estou falando sobre o projeto da Cardano Embora o texto possa dar a parecer que é uma recomendação de compra Mas por que, né, Cardano? Como eu disse, eu conheci o Charles lá no Ethereum Classic O Charles, ele é cofundador do Ethereum junto com o Vitalik Então, pessoal, muita gente não sabe Mas o cara fundou o Ethereum junto com o Vitalik Tiveram alguns desentendimentos em relação ao caminho futuro Como se seguiria o projeto Ele saiu do Ethereum e fundou a Cardano E a Cardano, ela veio com algumas premissas Que são muito claras, né? Inclusive, ele fala isso lá Eu acho que no vídeo da gente dando palestra em Vancouver Em 2019, se eu pouco me engano Eu acho que ele era do Ethereum Classic o evento E ele falou da Cardano E por que ele acredita que Proof of Stake é melhor que Proof of Work Lá, e assim, a comunidade, ela é tão aberta Não é desse povo maximalista Que parece que tem aquelas viseiras de cavalo Que só olha pra frente e não consegue olhar pro lado A comunidade do Ethereum Classic é extremamente aberta A ponto de, sim, entendemos que pro Ethereum Classic A gente quer continuar com o Proof of Work Porque é o que a gente acredita Mas se vem alguém com uma visão diferente da nossa Por que não escutar? E por que não trazer essa pessoa pra dentro Da comunidade? Ou permitir que ela participe? Então, o que acontece, né? Palavras do Charles Por que ele apoia tanto o Ethereum Classic? Palavras dele Ele apoia o Ethereum Classic porque foi o Ethereum que ele ajudou a criar Olha só como o cara coloca a coisa Porque é verdade No momento em que houve o Fork O Ethereum Classic é o Ethereum que foi criado por eles É o original Quem seguiu uma linha diferente É o Ethereum atual Então, né? Então, embora ele tenha o nome E continue com o nome de Ethereum Quem é o original que continua É o Ethereum Classic É a chain principal É a chain que continua desde o início E o Charles gosta muito disso Mesmo com o negócio de ser Proof of Work Mas ele fundou a Cardano Com algumas premissas, né? E ele fala muito disso Ele fala A Cardano é uma grande experiência Mas não é uma experiência feita por qualquer desenvolvedor É uma experiência feita por acadêmicos Se vocês olharem os grupos Os pesquisadores envolvidos na Cardano Só tem doutor Eles tratam a Cardano como pesquisa científica De uma potencial criptomoeda Que tenha alguns critérios Seja flexível na escalabilidade Ela não seja tão amarrada quanto as outras Para poder escalar Eles querem separar o que faz a contabilidade dos números Do sistema que faz a computação Isso é muito claro Isso quem fez com muito sucesso também foi a Decred Que eu sou super fã Você tem uma camada que cuida só do ledger Você tem uma camada que cuida só da computação E uma camada cuida só da wallet São duas ou três camadas Bom, são pelo... Não, desculpa São duas Uma cuidando da wallet Uma cuidando do blockchain E o registro que a gente faz Na OriginalMai Usa uma terceira camada Em separado Que é o DCR Time Para fazer a... Embatch Ao registro de documentos Para reduzir o custo Então você faz embatch Isso de uma em uma hora Então os caras falam Tem um grupo Ele fala de Small Groups of Academics O que acaba acontecendo Que são muitos acadêmicos E competindo por Para ter os seus documentos revisados Muitos uns pelos outros E por outros externos Isso faz com que Toda modificação que entra na Cardano Ela tem base científica Valeu pelo follow Ô, Wanderson Obrigado Então a Cardano Ela tem sendo uma... Tendo o foco principal Em pesquisa e desenvolvimento E muito acadêmico Tudo é revisado Qualquer código que vai entrar É revisado Por acadêmicos Né Eles estão revisando Né Esse texto aqui Da motivação Ele é muito legal É um texto antigo Que eu estou trazendo Justamente porque Eles têm as coisas Chave da Cardano Desde 2015 E que continuam Lá Né Eles acreditam No desenvolvimento De um método De recompensa Para os desenvolvimentos Uma camada de funding O... A Decred Já tem isso implementado Também Desde o começo Né E agora Eles fizeram uma votação Para implementar Umas... Outras funcionalidades E descentralizar Algumas camadas Que ainda estavam Centralizadas Né Na camada de funding Então eles têm Uma coisa que No Ethereum Classic Está sendo discutido Né Que é uma treasury Uma espécie de tesouro Que vai Remunerar Os desenvolvedores Baseado na aplicação De proposta Então o dev Aplica a proposta A comunidade Detendora dos tokens Vota E aí ele recebe Recursos Automaticamente Via blockchain De maneira descentralizada A Cardano tem isso Desde sempre E eles mesmos Estão ajudando A fazer isso No Ethereum Classic Né E o pessoal da Cardano Também O Charles Disponibilizou Os engenheiros Para ajudar A desenvolver Os algoritmos Para o Ethereum Classic E clientes Para o Ethereum Classic Que sejam Mais resistentes Aos ataques Como o Ethereum Classic Sofreu De 50% Mais 1% No ano passado Né Então o Charles Ele tem sido Ele tem apoiado Efetivamente A fundação Apoia Desenvolvimento Do Ethereum Classic E o cara Ele é um gênio Né Eu considero o cara Um gênio Eu não estou discutindo Nada mais além disso Eu acho que O projeto da Cardano É muito bacana Eu não sou um grande fã De Proof of Stake Definitivamente Não sou um grande fã De Proof of Stake Mas levando Considerando Esse referencial A Cardano É uma experiência Científica É um projeto De pesquisa Desenvolvimento Obrigado Valeu Obrigado pelo sub Obrigadão Rico Valeu Valeu pelo sub Tamo junto Obrigado Obrigado Deixa eu ver Então Do ponto de vista De pesquisa E desenvolvimento Eu acho que Olha só Deu Umas pessoas aí Ganharam Caramba Vouiam Tirem Tirem Gente Olha só O rico 13 Ele deu de presente Cinco subs Para a galera Então ele está Dando sub Para o pessoal No canal As mensagens que a gente tá recebendo Ô louco, ô louco, obrigado Obrigado, tamo junto, caramba Obrigado pela força Que isso, o chat agradece Aposto que o chat agradece, com certeza Valeu a força aí, que bacana Tamo junto, tamo junto Que legal, ah, então tem 5 aí que ganharam subs aí Valeu Rico, pô, brigadão Então, voltando Voltando a cardano aqui Os caras eles tão, a cardano Então, na base, né, ela é proof of stake Como experiência, e os caras deixam claro Que é experiência, tá Obviamente eles acreditam muito que esse é um Possível futuro, tem uma camada de Recompensa pros próprios desenvolvedores Isso tá construído desde Do início, né, é um Blockchain que ele é pensado Pra que seja flexível, ele é Pensado pra que ele possa ser escalado E que você possa pensar em modificações Sem que ele seja muito Amarrado, como é a governança Do Bitcoin, a governança dele Ela é mais flexível Então isso é muito bacana também, né Então assim, eu acho que vale a pena Dar uma olhada, porque A gente, eu tava olhando os gráficos E a cardano, ela deu um pulo Esses dias, eu vou até E por que que deu um pulo? Óbvio, né, se você olhar pelas datas Em que as coisas tão acontecendo aqui Vai bater com as datas em que O cidadão lá começou a detonar O Bitcoin, a cardano é Uma proof of stake que teria um potencial De economizar Mais energia que o Bitcoin Voltando, né, economizar energia Quando a gente fala em mineração Né, não significa que O dispêndio de energia pela compra Pela posse das moedas Também não seja, não seja alto Então É isso, deu um pulo Acho que valia a pena trazer Porque como ela deu um pulo Foi parar lá na Foi parar na Nasdaq, né Escreveram sobre ela E a motivação da cardano Tá aqui, eu acho que é Super bacana dar uma olhada Nesse manifesto dos caras Eu vou compartilhar esse link Também na descrição Pra quem quiser se aprofundar Um pouco sobre o tema E eu acho que É uma moeda que tem um potencial Levando em consideração Que os caras deixam claro Que é pesquisa e desenvolvimento Se amanhã ela vai ser adotada Se vai crescer muito mais A gente não sabe O que a gente sabe É que eles mesmos Não prometem grandes coisas Eles têm uma base Estão trabalhando nessa base E estão entregando, né E a Cardano Ela prometeu trazer também Smart contracts E eles estão trabalhando agora Numa camada de smart contracts Da Cardano Não tá pronta Não tem smart contracts Da Cardano, tá Mas de acordo com o Charles Terá E eles estão trabalhando nisso Com uma linguagem formal Pra smart contracts Que possa ser revisada E tal E eles estão trabalhando nisso Não tem smart contract E eles estão trabalhando nisso Obrigado.